Eu já vou fazer uma raspagem utilizada no jiu-jitsu, uma raspagem meio policiante com faixa vazia deficiente ao mesmo tempo. Vou fazer pegada de manga, pegada de bola, batir os pés no chão, fazer uma foguinha de quadril, vou entrar o meu ilírio em direção do tórax dele, o outro pé tem que estar vivo, a dor, e mim vou raspar de baixo e chutar de cima. Essa pegada tem que estar bem firme para me não deixar de pôr a mão no chão na hora que eu estiver se aplicando a raspagem. Olha, puxei para mim, acompanha o giro, o cara é montado, mais uma. Não tinha uma tirada na hora que foi, tá? Pegada de bola, batir os pés no chão, fiz uma foguinha de quadril, entrei, o pé do abdômen tem que estar sempre vivo, puxa ele para cima de mim, desculpa, cai montado, o detalhe dela é estar puxando o adversário para cima. Se eu tentar fazer a raspagem com ele, chapado com o quadril no chão, não consigo levar, porque ele está pesado. Trava ele para cima de mim, o quadril dele subir e o centro de gravidade dele sair, desculpa, cai montado. Por favor. Obrigada.